Na feira municipal desse domingo, a Associação dos Feirantes de Confresa recebeu 10 kits compostos por tratoricos, perfuradores de cerca e distribuidores de adubo. A conquista foi possível por meio de uma parceria do Poder Legislativo com o Executivo. Implementar a agricultura familiar aqui no nosso município. São 10 tratoricos, 10 perfuradores de cerca e 10 jogadores de distribuidor de adubo. Numa grande conquista aí. O presidente da Câmara Municipal de Confresa, Jean Carlos Guimarães, ao comentar a conquista dos produtores confresenses, agradeceu a emenda que possibilitou a compra desses maquinários, destinada pela deputada estadual Janaína Riva. É uma emenda exclusiva da nossa deputada. São 10 tratoricos com todos os seus implementos para poder dar melhor qualidade, mais agilidade para aqueles produtores de hortaliças e verduras do município de Confresa. Com o empenho e a desenvoltura da nossa deputada, a gente conseguiu trazer este benefício tão importante para os nossos produtores de hortaliças. Sobretudo está aqui o termo de doação dos feirantes. Foi assinado hoje pelo nosso presidente divino e foi entregue o termo de doação da Associação dos Feirantes. Obrigado. 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 Obrigado.